Você já ouviu falar de insuficiência renal? Conhece alguém com esse problema? Eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Certo dia, Mariana foi visitar Pedro. A mãe de Pedro, chamada Anastácia, tinha acabado de voltar da hemodiálise, tratamento que ela iniciou havia poucos dias. Mariana, curiosa como é, perguntou ao Pedro o que Anastácia tinha e por que ela começou esse tratamento. Pedro respondeu, ela tem insuficiência renal crônica. Insuficiência renal crônica é o último estágio da DRC. DRC? Sim, é a sigla para Doença Renal Crônica. A DRC possui 5 estágios. Sendo assim, insuficiência renal crônica é o estágio 5, quando os rins estão funcionando menos do que 15%. É o estágio em que houve a falência dos rins. Se os rins não faliram, mas estão funcionando algo entre 15% e 30%, trata-se de dano funcional acentuado. É o estágio 4. Se estão funcionando algo entre 30% e 60%, temos um dano funcional moderado. É o estágio 3. Se a função está entre 60% e 90%, o dano funcional é leve. É o estágio 2. E se funcionam acima de 90%, não há dano funcional, mas há dano estrutural. Isto é, uma lesão à estrutura do rim. Como por exemplo, a proteinúria. O estágio 5 da DRC representa apenas a ponta de um iceberg, da qual Anastácia faz parte. A imensa maioria dos portadores de DRC está submersa. Isto é, invisível aos próprios olhos, já que muitos nem sabem do diagnóstico e estão sem fazer o tratamento. Mariana perguntou ao Pedro o que causou a insuficiência renal crônica da Anastácia. Pedro respondeu. Mamãe tem diabetes e pressão alta há muitos anos. Anastácia não tinha uma alimentação saudável, engordou e não tomava os remédios direito. Infelizmente, os hábitos de Anastácia determinaram esse desfecho. Quais são as causas de DRC no Brasil? Pressão alta é a campeã no Brasil. Segundo o censo de 2019 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pressão alta corresponde a 34% das causas que levaram os pacientes para a hemodiálise. Logo atrás, vem o diabetes que corresponde a 32% das causas no Brasil. Mas no mundo, diabetes já se tornou a causa campeã de DRC. E o terceiro lugar do pódio vai para o somatório de doenças menos comuns, ou até mesmo raras, como as nefrites, a doença renal policística, dentre outras. Aqui vai um alerta. Concluímos que cerca de dois terços das pessoas que fazem hemodiálise são por causa de pressão alta e diabetes, doenças potencialmente preveníveis e passíveis de tratamento se diagnosticadas precocemente. São projetados para 2025 1,56 bilhão de hipertensos e 380 milhões de diabéticos no mundo. Então, quais os sintomas de pressão alta e diabetes? O principal sintoma é não sentir nada. Isso mesmo. Essas doenças são traiçoeiras e silenciosas. Você pode tê-las e não sentir absolutamente nada. Mais da metade dos diabéticos e hipertensos desconhecem a sua condição e, portanto, não são tratados. Você não vai fazer parte dessa estatística, né? Seu médico pode lhe ajudar. O atraso no diagnóstico da pressão alta e do diabetes pode levar ao aparecimento de complicações como a DRC. Fuja do perigo e corra para o seu profissional de saúde. Precisamos enxergar a população de portadores de DRC que está submessa e ajudá-los. Vamos mudar essa realidade? Curta o vídeo e, se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e, se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. E, nos próximos vídeos, você vai saber como a Anastácia entrou para a hemodiálise e como ela poderia ter prevenido a DRC. que você tenha uma ótima semana. Tchau! 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 Tchau!